Fé, amém, nessa noite eu queria que você abrisse comigo a sua bíblia em 1 Pedro, capítulo 1 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3 Eu sei que você não gosta de ficar repetindo com o pregador, falar com a pessoa que está ao seu lado Mas dá um créditozinho aí, só uma vez nessa noite Pergunta para alguém que está perto de você, você pensa na eternidade? Eu penso bastante na eternidade Antes de conhecer o Senhor, antes de conhecer a escritura, a doutrina bíblica sobre o assunto, sobre o tema Eu já pensava bastante, e obviamente hoje, tendo convicção, tendo clareza do que nós temos na escritura Eu penso bastante na eternidade, e se porventura você entrou aqui nessa noite e não pensa em eternidade Você vai sair daqui com a semente plantada no seu coração, amém 1 Pedro, capítulo 3, eu lembro da minha própria experiência, como eu disse Já pensava no assunto em 2010, quando tive a matéria no rema, a matéria escatologia Essa palavra escatologia é uma das 23 matérias do rema 24 porque você vai ser o professor na 24ª Então, das 23 matérias, a que mais trouxe impacto para mim foi a escatologia Esse termo, é um termo técnico que significa literalmente o estudo das últimas coisas O estudo das profecias Essa matéria lida diretamente com aquilo que é profético, o que aguarda cumprimento, amém Quando olhamos para a primeira vinda de Jesus, tudo que foi profetizado a respeito da primeira vinda de Jesus Se cumpriu literalmente O lugar que Ele nasceu, o nascimento virginal, a Maria que concebeu pelo Espírito Santo A cidade em que Ele nasceu, a ida ao Egito e o regresso do Egito Onde Ele vai habitar, Nazaré, tudo foi cumprimento de profecia Sua morte, seu sepultamento, a sua ressurreição Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3 Que foi para que se cumprisse a escritura Com a segunda vinda não será diferente Tudo que está profetizado vai se cumprir E você no rema vai ter essa matéria, vai ter esse assunto Como eu disse, nessa noite eu vou tentar plantar uma semente no seu coração Talvez você que não pense em eternidade Pedro diz, 1 Pedro 1, verso 3 A Bíblia diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Ou seja, o que Pedro está dizendo é Cristo ressuscitou Na ressurreição de Cristo, quem crê em Jesus foi regenerado Esse que foi regenerado tem uma viva esperança Ele continua Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível Reservada nos céus para vós outros Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé E aí Pedro faz uma declaração E eu quero pegar justamente essa declaração de Pedro Ele diz, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo Há um aspecto da salvação que vai ser revelado no último tempo Somos salvos, João 5 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna Amém A Bíblia trata a nossa salvação como algo presente O Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos hoje filhos de Deus E nessa salvação, nesse aspecto hoje presente da salvação Aquele que crê em Jesus foi justificado Aquele que crê em Jesus foi regenerado Aquele que crê em Jesus tem autoridade, governo, domínio sobre o pecado Aquele que crê em Jesus foi selado com o Espírito Santo Foi revestido de poder para o testemunho Mas João diz, Pedro diz Há um aspecto futuro desta salvação Que está preparado para revelar-se Pedro então diz Nisto exultais Ou seja, me alegrar, regozijar Porque há uma salvação Há uma herança para aquele Filho de Deus que foi regenerado Há uma viva esperança para ele Pedro diz, nisto exultais Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível Mesmo apurado por fogo redunde Ou seja, resulta em louvor, glória e honra Na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo Alguém acredita que ele vai ser revelado? Ele vai voltar E como eu disse Ou a Bíblia diz Há um aspecto futuro Dessa salvação Que está preparada para revelar-se no último tempo É lógico que não consigo ensinar A Bíblia inteira numa noite só Mas eu gostaria de destacar E eu fazer um contraste com você E o tema da minha mensagem de hoje é A eternidade e a responsabilidade da igreja Porque quando olhamos para a Bíblia A Bíblia traz clareza A respeito da eternidade Ou da salvação que está preparada para revelar-se no último tempo Para os crentes A clareza na Escritura a respeito do que vamos experimentar E aqueles muitas vezes Que são tomados muitas vezes por medo Da vinda do Senhor E do desfecho de todas as coisas Eu te garanto Você tem medo Ou pode ser que a pessoa tenha medo Porque não conhece Porque se conhecer, meu irmão Você vai desejar O cumprimento Dessas profecias Então a Bíblia fala com clareza Da eternidade dos crentes Mas a Bíblia também fala com clareza Da eternidade dos não crentes Dos não salvos E aí você vai entender No final de tudo No desfecho do que eu tenho para transmitir com você A responsabilidade Que nós carregamos Então falando primeiramente dos crentes Salvação que está preparada para revelar-se no último tempo O que será experimentado? A Bíblia diz que somos Romanos 8, verso 17 Se somos filhos Somos herdeiros Herdeiros de Deus Co-herdeiros com Cristo Jesus Se com Ele sofremos Romanos 8, 17 Também com Ele Nós seremos glorificados Peraí Eu serei glorificado O que significa ser glorificado? 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 52 Versículo na verdade 40 45 Você É um capítulo bem extenso Mas no versículo 42 em diante Paulo diz Assim também é a ressurreição dos mortos Quando alguém morre Semeia-se um corpo corruptível Vai ressuscitar Um corpo incorruptível Ele diz Semeia-se em fraqueza Ressuscita em poder Semeia-se em desonra Ressuscita em glória É de se há corpo natural Também há corpo espiritual E corpo espiritual Não é a alma desencarnada Que vai vagar pela eternidade Quando Ele está falando De corpo espiritual Ele está falando De um novo tipo De fisicalidade É um corpo Incorruptível De poder É um corpo de glória É um corpo imortal Aí Ele vai fazer um contraste Entre o primeiro Adão E o último Adão Ele diz Adão, o primeiro homem Formado da terra É terreno O segundo homem É do céu Como foi o primeiro homem terreno Tais são também Os demais homens terrenos Como é o espiritual Tais também Os celestiais O primeiro homem Foi feito Alma vivente Ou seja Um ser que recebeu vida O último Adão É espírito vivificante Ou seja É aquele que concede vida Então no 49 1 Coríntios 15 49 Ele diz Como recebemos A imagem do terreno Receberemos também A imagem do celestial O que Paulo está dizendo O que a Bíblia está ensinando Que aqueles mortos em Cristo Os crentes em Jesus Cristo Eles estão onde hoje As pessoas que morrem Crentes em Jesus Onde elas estão Elas estão com Cristo Atos capítulo 7 Versículo 54 Estevão está sendo apedrejado O que a Bíblia diz Quem se lembra Ele vê o céu aberto Ele vê Jesus em pé A sua direita Ele diz Senhor Jesus Recebe o meu espírito Onde? Onde Cristo está agora Aos filipenses No capítulo 20 No capítulo 1 No verso 20 Filipenses 1, 20 O apóstolo Paulo diz Segundo a minha ardente Expectativa e esperança De que em nada Serei envergonhado Cristo vai ser engrandecido No meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Ele diz Para mim viver é Cristo Ele diz algo interessante Que muitas vezes dá Um nó no juízo De muita gente Conhece essa expressão aqui Acho que era só Para o lado do sudeste Que a gente fala Dá um nó no juízo De muita gente Ele diz Para mim viver é Cristo Morrer é lucro Como assim morrer é lucro? Faz uma pesquisa Com as pessoas que fazem parte Do seu dia a dia Do seu convívio Família, trabalho Pergunta para elas Faz uma pesquisa lá Do que você mais tem medo Quem aqui suspeita Qual vai ser a Resposta quase unânime Da morte Aí a Bíblia vem e diz Que para o crente Morrer é lucro Aí ele vai explicar Por que morrer é lucro Ele diz Ora, de um e outro lado Estou constrangido Tendo o desejo De partir E estar com Cristo Partir e estar Com Cristo O que é Incomparavelmente Melhor É óbvio Que nós não vamos Para o outro extremo Tem um extremo aqui Que é a turma Com medo da morte Aí calcula Inteligente Calcula Bom, se morrer É partir para estar Com Cristo Que é incomparavelmente Melhor Estou fazendo o que aqui? Bora fazer oração De entrega Suicida Ou qualquer coisa Do tipo Senhor Nas tuas mãos Entrega o meu espírito Não Também não é para ir Para o outro extremo Porque no versículo seguinte Ele diz Por vossa causa O Felipe É mais necessário Eu permanecer na carne Mas não muda o fato De que se Para o crente A morte É partir Para estar com Cristo O Paulo diz É incomparavelmente Melhor Então o crente Hoje Em Jesus Cristo Se ele morrer Seu corpo Vai ser sepultado Seu espírito Sua alma Seu homem interior Vai para estar com Cristo Aguardando Aguardando que momento Aguardando o momento Da vinda do Senhor E é isso que eu estou mencionando Primeira Coríntios 15 Ensina Aqueles que morreram em Cristo Eles ressuscitarão Em novos corpos Agora imagina a pessoa No modo glória Glorificado Corpo de glória Corpo incorruptível Corpo imortal Corpo de poder É isso que a Bíblia promete Quem estiver vivo Versículo 50 1 Coríntios 15 50 Isto afirma irmãos A carne e o sangue Não pode herdar o reino de Deus Nem a corrupção Herdar a incorrupção Eu digo a vocês Um mistério Nem todos dormiremos Mas transformados Transformados Seremos todos Imagina A gente não sabe Quando será Se na agenda divina No programa divino Está para Daqui a algumas horas Talvez você volta para casa Acha que vai Sua rotina De domingo Descansar um pouco mais Amanhã Trabalho Etc Mas na agenda divina No calendário divino É o dia E daqui a pouco Num abrir e fechar de olhos Você vai olhar para você Incorruptível Corpo de poder Corpo de glória O encontro é com o Senhor Nos ares E aí vamos olhar Para a face dele Com um corpo semelhante Ao corpo da glória dele Nós vamos contemplar A face dele Uau Não tem que ter medo Disso não É por isso que Paulo diz Eu estou gemendo No meu interior Não para ser despido Segundo a 45 Mas para ser revestido O mortal ser absorvido Pela vida Mas é glorioso O que nos aguarda É glorioso João diz na sua epístola Primeiro João 3 Verso 2 Que quando ele se manifestar Seremos semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo Como ele é Nós veremos Como ele é hoje E seremos semelhantes a ele Quando o João diz Que seremos semelhantes a ele Ele está falando Da natureza do corpo Nos filipenses Paulo diz 3 A nossa pátria Está nos céus De onde nós aguardamos O Salvador O Senhor Jesus Cristo Ele vai transformar Esse corpo de humilhação Não pode cuidar muito bem dele E tem que cuidar Mas ainda assim Paulo chama de um corpo De humilhação Mas quando ele se manifestar A Bíblia diz Que esse corpo de humilhação Vai ser transformado Para ser igual Ao corpo da glória Do nosso Senhor Eu não sei você Mas eu já Eu já desejo Como se não bastasse Todas essas promessas Você olha para o livro De Apocalipse Os últimos O último livro da Bíblia Ele é muito parecido Com o primeiro livro da Bíblia Porque estamos fazendo Um caminho de volta Para casa Apocalipse 2, 7 Por exemplo A Bíblia diz Ao vencedor Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe esse alimento Da árvore da vida Que se encontra No paraíso de Deus Vamos lá Essa história De árvore da vida Começou onde? No Éden E o homem foi Guardado de comer Da árvore da vida Por causa do pecado Gênesis 3, 22 Assim que não estenda a mão Tome da árvore da vida E vive eternamente Deus está guardando E protegendo o homem Qual é a condição Do homem agora? Pecado, as consequências Estão sendo desfrutadas E enfrentadas O que a árvore da vida E o versículo 22 Não sei se o pessoal Está compartilhando O versículo 22 sugere Se o homem comesse Da árvore da vida Ele viveria eternamente Só que a condição dele Era a caída E aí o que Deus faz Guarda e protege o homem De comer da árvore da vida Naquela condição Assim que não estenda a mão Tome da árvore da vida E coma E vive eternamente Por isso A Bíblia diz O Senhor Deus O lançou fora Do jardim do Éden Então o primeiro Adão Desobedeceu E a desobediência Do primeiro Adão Resulta em expulsão Do paraíso O último Adão Obedeceu E a obediência Do último Adão Significa que estamos Caminhando de volta Para o paraíso De volta para casa Para o lugar e condição Que nós nunca Deveríamos ter saído O primeiro Adão Fracassou, falhou Desobedeceu no paraíso O último Adão Venceu no deserto E a obediência A desobediência Do primeiro Adão Resultou em morte A obediência Do último Adão Resultará em imortalidade Capítulo 2 Verso 26 De Apocalipse Capítulo 3 Verso 21 Ambos os textos Dizem Basicamente a mesma coisa 2, 26 De Apocalipse Diz o vencedor Que guarda até o fim As minhas obras Eu vou dar autoridade Sobre as nações Por que autoridade Sobre as nações? Porque seremos arrebatados Vamos lá ao céu Tribunal de Cristo Bodas do Cordeiro A Bíblia deixa claro Que eles acontecem no céu Mas Cristo vai voltar Para reger Essa criação Para reinar Sobre essa terra E a Bíblia garante Que eu e você Vamos voltar com ele E não só vamos voltar Com ele Como também A Bíblia promete Autoridade e governo Sobre nações Como assim Governar sobre nações? É isso mesmo? Foi para isso Que Deus criou o homem Adão, governe Domine Foi para isso Que Deus nos criou Só que o homem Fez o que? Primeiro Adão Falhou, fracassou Desobedeceu Tornou escravo Tornou-se escravo De si mesmo Até mesmo De seus prazeres Talvez isso seria Outra mensagem Não dá nem tempo De entrar nisso Por que a Bíblia diz Que o fruto do Espírito É domínio próprio? Por que a Bíblia diz Que os que receberam A abundância da graça E dom da justiça Receberam para Reinar em vida Foi porque Para isso Que Deus nos criou Você tem O último livro da Bíblia Muito parecido Com o primeiro livro da Bíblia O homem de novo No governo O homem de novo Na autoridade 3, 21 de Apocalipse Diz O vencedor Cristo diz Vou dar Sentar-se comigo No meu trono Como eu venci E me sentei Com meu pai No seu trono Está desejando A eternidade? Capítulo 21 Verso 1 De Apocalipse Vi novo céu E nova terra Pois o primeiro céu E a primeira terra Passaram Como assim? Onde começou essa história De o primeiro versículo Da Bíblia? Quem lembra? Como é o primeiro versículo Da Bíblia? No princípio Criou Deus Céus e terra Olha como o último livro Da Bíblia É muito parecido Com o primeiro livro Da Bíblia Vi novo céu E nova terra Vamos para Adão E Cristo de novo Adão fracassou Falhou Desobedeceu E a desobediência dele Resultou em maldição Para a própria criação Gênesis 3 17 Adão Maldita é a terra Por tua causa O pecado de Adão Afetou não só A humanidade Relacionamento Com Deus Como também Afetou a própria criação É por isso que Romanos 8 A partir do verso 18 Paulo diz que A criação Aguarda O momento Contem que Ela mesma Será livre Do cativeiro Da corrupção Para a liberdade Da glória Dos filhos de Deus É uma criação Que aguarda O momento Da nossa glorificação Porque o que começar O que vai começar Em nós Vai atingir A própria criação E a criação Transformada Em condições De suportar Os filhos de Deus Com toda a sua glória Que vai ser experimentada É por isso que o Apocalipse Diz Novo céu E uma nova terra Nesse novo céu E nessa nova terra A Bíblia diz Que o tabernáculo De Deus Desce do céu Deus vai habitar Com os homens Bom, não sei você não Mas eu fico Aleluiado Só de pensar nisso Agora Vamos pensar Nos detalhes disso Tabernáculo De Deus Descer do céu Deus quando chama E tira o povo de Israel Da escravidão Do deserto Em Êxodo Capítulo 25 Deus diz a Moisés Moisés Faça conforme o modelo Que eu te mostrei Você vai fazer um santuário Para eu habitar no meio De vocês Agora ele diz Você não vai fazer Da sua cabeça Você não vai inventar Você vai fazer Conforme o modelo Que eu vou te mostrar E então Moisés Tem a experiência No monte Ele vê o modelo Celestial desse tabernáculo E constrói uma réplica Dele no deserto Agora Hebreus diz Que quando Cristo Vai entrar No céu Ele vai entrar Não no santuário Feito por nós Não dessa criação Hebreus 9,11 Não com sangue De bodes E de bezerros Mas com seu próprio sangue Ele entrou No santo dos santos Para obter Eterna redenção Foi o modelo Celestial Construído no deserto Esse tabernáculo Celestial Cristo entrou Com a sua vida Para obter Uma eterna redenção O apocalipse Diz que esse tabernáculo Desce do céu Céu e a terra Dão um abraço eterno Deus habita Com os homens Versículo 4 Apocalipse 21,4 Vai enxugar dos olhos Toda lágrima A morte não vai existir Não vai existir Pranto Nem luto Nem dor Nem choro Porque as primeiras coisas passaram Aquele que está sentado no trono A Bíblia diz Eis que eu faço novas Todas as coisas O vencedor Tem algum vencedor aqui nessa noite? O apocalipse diz O vencedor vai herdar Todas estas coisas Eu lhe serei Pai Ele me será Ele será para mim Filho Tem uma herança Incorruptível Sem mácula Imarcessível Reservada nos céus Para nós O que envolve essa herança? Tudo isso nós estamos falando Criação transformada Corpos imortais Incorruptíveis de glória Governo, autoridade E domínio sobre as nações Pensando em uma criação Sem nenhuma maldição Sem as injustiças Que nós vemos Sem morte Sem pecado Sem sofrimento Deus a Bíblia diz Que vai ser tudo em todos Como explicar isso? Não tem como explicar isso Racionalmente Mas o fato de eu não conseguir explicar Não anula A verdade bíblica O que eu posso fazer É só Ser achado nessa condição De vencedor De perseverar Até o fim De ser achado Fiel Firme até o fim Para experimentar A minha herança Mas como eu disse A Bíblia também fala Com clareza A respeito da eternidade Dos não crentes Aqueles que não Fizeram de Jesus Seu Senhor Seu Dono João capítulo 5 Vá comigo lá João capítulo 5 A Bíblia diz Jesus ensinou Que haverá Ressurreição E é isso mesmo Ressurreição Para a vida E para Juízo Condenação Vergonha E horror eterno João 5 João 5 28 Não vos maravilheis Disso Porque vem a hora Em que todos Os que se acham Nos túmulos Ouvirão A voz Ouvirão A sua voz E sairão Os que tiverem Feito o bem Para a ressurreição Da vida E os que tiverem Praticado o mal Para a Ressurreição Do juízo Evangelho de Mateus Capítulo 10 Verso 28 Evangelho de Mateus Capítulo 10 Verso 28 Jesus diz Não temais Os que matam O corpo E não podem Matar a alma Temei antes Aquele que pode Fazer perecer No inferno Tanto a alma Quanto o corpo Agora Pensa na seriedade Disso Ele está mandando Temer a Deus Que pode fazer Perecer no inferno Tanto a alma Quanto o corpo Ele está falando Para temer Satanás O próprio Satanás Vai ser lançado No lago Que arde com fogo E enxofre Apocalipse Capítulo 20 Verso 10 Ele está mandando Temer a Deus Agora Há um detalhe Importante Aqui a ser mencionado Ele diz Fazer perecer Ele tem o poder De fazer perecer No inferno A alma E o corpo O corpo No inferno Ressurreição Ressurreição Na Bíblia É ressurreição Corpórea Ressurreição Do corpo Agora Ressurreição Para condenação Corpo No inferno Em Apocalipse 20 Vai lá comigo A Bíblia fala Com clareza Desse momento E a gente não fala Isso com Sorriso Nos lábios Celebrando Dizendo Bem feito Pelo contrário Há uma angústia Uma tristeza Um temor Que muitas vezes Toma conta de nós Ao falar desses assuntos Porque o inferno Não foi feito Para seres humanos A condenação E perdição eterna Não foi feita Para seres humanos Mateus 25 41 Diz que o inferno Foi feito Para o diabo E os seus anjos Deus não planejou Esse lugar Para seres humanos Seres humanos Foram planejados Para a glória De Deus Para o louvor Da glória Do seu criador Para refletir A imagem de Deus Para governar Sobre a criação É óbvio Que a pergunta Então a ser respondida É se Deus Não fez Para seres humanos Por que seres humanos Então a relata Os bíblicos De seres humanos Sendo lançados Nesse lugar De condenação E de perdição eterna A Bíblia responde João capítulo 3 Versículo 16 Deus amou o mundo Quem se lembra? De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna João 3 Versículo 17 Deus enviou Seu filho ao mundo Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo Por meio dele Quem nele crê Quem nele crê aqui A Bíblia diz Quem nele crê Não é julgado Porém o mesmo versículo Diz O que não crê Já está julgado Porquanto não crê No unigênito de Deus João 3 Versículo 19 O julgamento é isso Que a luz Veio ao mundo Porém os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Porque seres humanos São lançados lá Ou serão lançados lá Porque amaram mais as trevas Do que a luz O filho veio ao mundo A luz veio ao mundo Mas eles amaram mais as trevas Do que a luz Se tem uma coisa Que está escancarada Se tem uma porta Que está escancarada É a porta da salvação É a porta da eternidade Com Ele Quem invocar o nome Do Senhor Romanos 10 13 Será salvo Não é o plano E o propósito E o desejo De Deus Mas Deus não fez máquinas Se Deus tivesse criado máquinas Estávamos todos nós Programados Para amá-lo E viver para a sua glória Mas como Ele não fez robôs Ele não fez máquinas Ele fez seres humanos Que tem a capacidade De tomar decisões E que colherá os frutos De suas decisões O capítulo 20 de Apocalipse Diz claramente isso Vi um trono branco Verso 11 Capítulo 20 Verso 11 Vi um grande trono branco E aquele que nele se assenta De cuja presença Fugiram a terra e o céu E não se achou lugar Para eles Vi também os mortos Os grandes e os pequenos Postos em pé Diante do trono Então se abriram livros Olha que detalhe Ainda outro livro O livro da vida Foi aberto E os mortos Foram julgados Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito nos livros Versículo 13 Ressurreição Deu mar os mortos Que nele estavam Falando do corpo A morte e o além Essa palavra além Aqui na revista atualizada É a palavra Hades Hades é o lugar hoje Onde estão aqueles Que morreram sem salvação Quando Jesus falou Desse lugar Jesus falou De um lugar de tormento A Bíblia diz Que o Hades Vai entregar os mortos Que neles estão E eles serão julgados Um por um Segundo as suas obras Conforme o que se achava Escrito nos livros Verso 14 Então A morte e o Hades Inferno Foram lançados Para dentro do lago de fogo Esta é a segunda morte O lago de fogo Se alguém não foi achado Escrito no livro da vida Esse foi lançado Para dentro Do lago De fogo Sabe irmãos As pessoas Geralmente elas dizem Pessoas más Ferem os outros E se safam O tempo inteiro Certamente Deus não pode Considerar isso justo Como ele pode Ficar parado Observando Enquanto tudo isso Acontece Porque não intervém Não dá um jeito Em todo o mal E injustiça Cometidos no mundo As pessoas Estão se safando Sabe Vou te dizer uma coisa Justiça tardia Não é justiça negada Vai chegar um dia De prestação de contas E ao mesmo tempo Que nos enche de temor Eu leio um relato desse Ao mesmo tempo Nos garante Que Deus é justo E que ele vai julgar Todo o mal De forma direita Correta De forma justa Não acuse Deus De injusto Sem ter lido Os últimos capítulos Da Bíblia O juízo do trono branco É uma prova Da equidade Da retidão Da justiça divina Qual é o destino eterno De todos esses Que estão sendo julgados O lago que arde com fogo E enxofre Alguém tem dúvida disso? Como Jesus acabou de dizer Ou como nós acabamos De ler o que Jesus disse Ressurreição para juízo O corpo no inferno O destino eterno Será o lago que arde Com fogo e enxofre Agora Por que são julgados Pelas obras? Porque haverá Rigor diferente Que será usado Para com cada um No dia do juízo A luz Do mal praticado Da perversidade praticada Jesus falou muito De inferno Muito Valeu os evangelhos Falou muito De inferno Agora Ele falou de inferno De condenação eterna Em um contexto Onde a mensagem Foi pegada Milagres foram operados E não houve arrependimento Quer ver um exemplo disso? Mateus 11, 20 Passou então Jesus a denunciar As cidades Nas quais ele operara Numerosos milagres Pelo fato de não Terem se arrependido Olha só Numerosos milagres Foram operados A mensagem foi pregada Não houve arrependimento Então Jesus passa A denunciar Essas cidades O tom da denúncia Seriam se arrependido Com pano de saco E cinza Ele diz Contudo vos digo No dia do juízo Haverá menos rigor Para Tiricidon Do que para vós outras O que é isso? Menos rigor O que Jesus está dizendo? Corazinha e Bethsaida O caldo vai entornar Para o lado de vocês O rigor que vai ser usado Com vocês Será maior Do que aquele Que vai ser usado Com Tiricidon Aí diz 23 Mateus 11, 23 Você Cafarnaum Você vai se elevar ao céu Você vai descer até o inferno Porque se em Sodoma Se tivesse operado Os milagres Que em vós se fizera Há muito Elas teriam se arrependido Com pano de saco E cinza Não tem nada mais Pecaminoso Para um judeu Do que Sodoma Aí Jesus diz Para Cafarnaum Cafarnaum O rigor que vai ser usado Com você no dia do juízo Vai ser maior Do que aquele Que será usado Com a terra de Sodoma A Bíblia deixa claro E agora vamos Pensa por um instante Vamos fazer o contraste Entre as duas condições Entender esse contraste Deveria nos Deveria nos fazer Celebrar ainda mais A eternidade Que está garantida Reservada para nós Essa herança Que está reservada Para nós Vou te dar outra chance Entender que A minha eternidade Não vai ser num lago Que arde com fogo E enxofre Uma perdição E condenação Eterna Deveria fazer Com que a gente Celebrasse ainda mais Essa tamanha salvação Que nos alcançou E que vai ser revelada No último dia No último tempo Então esses detalhes Estão aqui registrados Para que a gente Celebre ainda mais É por isso que Pedro Que vontade de ler a Bíblia Que vontade de ler a Bíblia Hein? Era assim? Os pecadores Eles estão aqui na igreja? Eles vêm à igreja? Eles estão onde? Lá fora E a tarefa E a responsabilidade Como eu disse A eternidade E a responsabilidade Da igreja Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa E responsabilidade É levar a mensagem Que pode alterar E mudar o destino eterno Dessas pessoas Jesus não nos deu Uma opção Ele não deu Uma sugestão Eu obviamente Não quero colocar aqui Peso Sobre a vida de ninguém Mas tem muito crente Tão concentrado Nele mesmo Suas orações Estão tão concentradas Em si mesmos Eu quero isso Eu quero aquilo Eu quero aquilo outro Tem nada de errado Pedir e dar-se-vos-á Buscar e acharei Bater e vir-se-vos-á Se vós Jesus disse Sendo mal Sabem dar boas coisas Vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celeste Agora será que Esse é o maior interesse de Deus? Será que tudo tem que girar Em torno de nós? Será que Tudo tem que ser Da maneira Da forma Os meus sonhos Os meus planos Os meus desejos Não há muito tempo Deixou de ser os meus planos Há muito tempo Deixou de ser os meus desejos Nós somos uma propriedade De Deus E tem muito crente Que perdeu isso de vista A gente não está aqui Para agradar a nós mesmos Não Eu quero ser feliz Eu te garanto Você vai encontrar Realização e satisfação No cumprimento Do que é o plano de Deus Não nos nossos desejos E prazeres carnais Satisfação Em realizar Jesus diz Eu tenho uma comida Para comer E essa é fazer A vontade Do meu pai Encontrar satisfação Em fazer a vontade De Deus E eu te garanto Que você vai ser E vai ser achado Num lugar De tamanha realização Alegria Prazer interior E ser um instrumento De Deus A levar outros Para Cristo Somos embaixadores Somos ministros Da reconciliação Como eu disse Jesus não nos deu Uma sugestão Ele nos deu Um comando Ele nos deu Um mandamento Ele nos deu Uma ordem E somos nós Que temos Essa responsabilidade O anjo não vai vir Do céu Pra pregar O anjo aparece Pra Cornélio Diz Cornélio Atos 10 Suas orações Esmolas Subiram a memória Diante de Deus Por que o anjo Não fez o trabalho? Porque o Cornélio Não era crente? Por que o anjo Não apareceu Em glória Em poder? Cornélio Converte Ou a espada santa Vai passar na sua garganta? Por que o Cornélio Não fez a obra? Porque é a nós Que foi dada Esse presente Esse privilégio De pregar Nós estamos endividados E quando eu digo endividados Eu não falo da dívida Do pecado Essa Cristo Resolveu Cancelou Colossenses 2 13 A Bíblia diz Que o escrito de dívida Que era contra nós Que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente Na cruz Colossenses 2 Versos 13 A 15 Despojou Principados E potestades Publicamente Os expôs Ao desprezo Triunfando sobre eles Na cruz Não é dessa dívida Que eu me refiro A dívida que temos É uma dívida Que surgiu A partir do momento Em que essa dívida Foi resolvida E a dívida Pessoa se rendendo A Cristo Eu quero terminar De 100 anos De 100 anos De 100 anos Ininterruptos E nesse avivamento Morávio Uma paixão Por Deus Seus valores E principalmente Um movimento Missionário Muito forte Surgiu E conta E conta-se Uma história De dois Jovens Moravianos De 20 anos Ambos De 20 anos De idade Eles ouviram Falar de uma ilha Ao leste Da Índia Onde haviam 3 mil africanos Escravos Que trabalhavam Para um britânico Esse britânico Ateu Cético Eles tentaram Ir como missionários E ele foi Firme E disse Que não aceitaria De forma alguma Nenhum tipo De pregador Missionário Ou qualquer coisa Do tipo A única forma Então De alcançar Aqueles africanos Era Vendendo a eles mesmos Como escravos Porque não podiam Suportar o fato De viverem De saberem Que aquelas vidas Morreriam Sem salvação O valor Da venda Pagou Os custos Da viagem E na hora Da partida Houve orações Choros Abraços Os amigos Os familiares Puderam dar O último adeus Aqueles dois jovens Algumas pessoas Questionaram Por que vocês Estão fazendo isso? Vocês nunca mais Verão seus familiares Amigos Vocês serão escravos Pelo resto De suas vidas Mas quando o barco Estava se afastando Do porto Os dois jovens Levantaram as mãos E declararam Em alta voz Para que o cordeiro Que foi molado Receba a recompensa Por seu sacrifício Através de nossas vidas E nunca mais Se ouviu notícias A respeito deles Sabe irmãos Eu quero que a gente Saia daqui mesmo Nessa noite Tomado Por uma consciência De que nós precisamos Alcançar esses perdidos Pedro diz Eu vou terminar com isso Pedro diz Que os céus Que agora existem Segundo a Pedro 3,7 Os céus Que agora existem Estão entesourados Para fogo Estando reservados Para o dia Do juízo E da destruição Dos homens ímpios Pedro diz Há uma coisa Que vocês não devem Se esquecer Um dia para Deus É como mil anos Mil anos é como um dia Por que Pedro diz isso? Porque ele começa o capítulo Falando de escarnecedores Que nos últimos dias Andariam com seus escárnios Dizendo Cadê a promessa Da vinda do Senhor? Então por isso que ele diz Para Deus um dia É como mil anos Mil anos é como um dia Não retarda o Senhor A sua promessa Como alguns A julgam demorada Pelo contrário Ele é longânimo Para convosco Não querendo Que nenhum pereça Ele não quer Que ninguém pereça Senão que todos Cheguem Ao arrependimento E eu não sei você Mas eu estou disposto A ser um instrumento De Deus Para a salvação De pessoas Não se acovarde Não se envergonhe Dessa palavra poderosa Fecha seus olhos Vamos orar Oh Pai Nós te agradecemos Tomamos posição Naquilo que é A nossa responsabilidade Celebramos Somos gratos O que diz respeito A essa eternidade Gloriosa Que nos aguarda Mas também Tomamos consciência Da nossa responsabilidade Tomamos consciência Da responsabilidade Que carregamos Como embaixadores Como ministros Vamos dar reconciliação E vamos cumprir Sim essa que é Uma ordenança Uma ordenança Do Senhor De pregarmos A toda criatura Eu oro mesmo Para aqueles Que estão Sonolentos Indiferentes A condição Em que o mundo Se encontra Eu oro Meu irmão Para que você Nessa noite Minha irmã Seja despertado Despertado A olhar Com compaixão Aquelas vidas Que precisam De salvação Eu oro Por oportunidades Nos conceda Oportunidades Pai De compartilhar Sua palavra Nós oramos Por ousadia Por intrepidez Eu declaro E creio No abrir Da boca De cada um Dos meus Irmãos E irmãs A palavra Sendo compartilhada Com intrepidez Com ousadia Enquanto o Senhor Estende as mãos Para cumprir A sua palavra Com sinais Com prodígios Com distribuição Do Espírito Santo Nós estamos Crendo Em dias De experiências Profundas Com o Senhor Sendo instrumentos Do Senhor Em nome de Jesus Eu oro Para que essa palavra Encontre uma terra Fértil Que vai produzir A 30, 60 E a 100 por 1 Ajude-nos A sair desse lugar Esse lugar De pensar Só em nós mesmos De só queremos Ser servidos 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 Esse lugar De egoísmo Nós saímos Desse lugar Nessa noite E vamos Corresponder Corresponder Com o Senhor Em nome De Jesus Amém Você recebe Essa palavra Deus abençoe Sua vida Em nome De Jesus Pastor Silvio